A alegação de factos que não sejam pertinentes para o fundamento do divórcio pode levar a falta de causa de pedido, isto é, a falta de factos. Se os factos forem inteligíveis, temos a norma da ineptidão, que o juiz pode conhecer em caso de falta de suprimento. Isto é uma coisa. Outra coisa é a alegação de factos que não sejam conexos ou suficientes para o preenchimento da previsão. E aí não é um caso de ineptidão, é um caso de improcedência. Quanto à matéria de culpa, penso que não pode dizer muito mais. A realidade é una, não é cindível, por mais que se queira, aqui por razões de facilitação ou de oportunidade dizer não vamos conhecer, mas é difícil, como dizia há pouco, nos casos que são evidentes, casos das agressões, casos das violações, o caso de violações gravíssimas do ponto de vista do direito da personalidade da pessoa, estar, se isto for, naturalmente que é fundamento do divórcio, outra coisa é que o juiz não vai estar a dizer se é negligência, se é dolo, quem é que teve mais, quem é que causou o quê, mas a realidade é única, certa. Se foi isto que aconteceu dentro do casamento e, de facto, isto revela uma ruptura, são estes os factos que têm que ser contados. Se não há factos nenhum de respeitosos ou violadores e, de facto, a partir de nada da altura, por decisão, de outra ordem, o porquê não sequer contados por um ano da separação, de facto, é outro fundamento. Portanto, não sei qual é a... Mas, ou seja, são acrescentados muitos factos que não são objetivos. Isso acontece frequentemente. Ou seja, mas isso é outra coisa. Com o interesse dos colegas, depois, para todos... Pois, não se deve. Bom, mas a alegação, com certeza, o que tem que ser é a factualidade relevante do ponto de vista jurídico. Não é a factualidade da telenovela, não é a factualidade da... Mas, às vezes, não é preciso... ...da vizinhança que conta, não sei quem, não. É a factualidade com relevância jurídica. E isso, não há norma nenhuma ainda que exija que vá controlar as práticas. Isso depende de cada profissional e do brilho que tiver profissional, não é? De ser civilizado, de contar o que é relevante, de ser bom profissional, etc. Não é? Isso não se controla por lei. Mas, como nós somos humanos, às vezes, quem extravasou acaba por poder levar a melhor maneira. Sra. E aí está o tribunal, depois, naquilo que não for pertinente, não levar ao questionário, não levar à base instrutória, se não tiver a relevância jurídica. É, quer-se, quer-a, quer-não, vai-se desenhando, muitas vezes, o vilão e a vítima, ou, às vezes, não tão, pronto, não tão exageradamente, mas tendencialmente isto. E, quando chega à audiência de julgamento, o seu doutor juiz ou a sua doutora juíza já tem uma ideia, quer-se, quer-a, quer-não, quem é que realmente é ali a pessoa mais incumpridora. E, depois, vamos resolver os bens e a casa demorada de família e tudo isso. Mas, se a história do direito, cada um conta a sua versão, o juízo já tivesse, a história do direito é toda controverso, em conta uma história, outro conta a outra, às vezes, nem toda a gente tem a verdade toda, quem tiver treinado não fica, assim, tão impressionado, com certeza, não sei. É só que, na prática, continuamos. Já está habituado a dizer. A senhora, e já agora, se isto lhe serve de consolação, eu ontem ouviu um senhor juiz de família e menores dizer, bom, isto é a lei do divórcio, não é a lei do casamento. Portanto. Doutora Ivone Cordeiro. Muito rapidamente, em relação à presença do Ministério Público no processo, no julgamento nas responsabilidades parentais, para dizer que o advogado, a propósito do que disse aqui a minha colega, um dos advogados representa um dos, cada um, cada prejudicador tem sido o advogado, nós advogados, por muito boas intenções que tínhamos, estamos sempre ali a defender os interesses dos nossos constituintes, é esse o nosso papel, não quer dizer necessariamente estar ali a defender o interesse do menor, embora a senhora doutora ache que o advogado deve estar a defender o interesse superior da criança, nós até podemos achar que estamos a defender o interesse superior da criança, mas a criança é um ser com autonomia, é um ser próprio e, portanto, aí o Ministério Público deverá ser, aí sim, o representante da criança. Já agora, relativamente à guarda partilhada, gostei também bastante da intervenção da doutora Ana Tereza Leal, porque parece que tem, relativamente a essa matéria, uma abertura que não será aquela que mais se vê na prática dos nossos tribunais. E, relativamente a isso, penso que a lei, a nova lei, é importante quando reconhece iguais direitos e deveres dos dois progenitores e os magistrados e os próprios advogados acho que, relativamente a esta matéria, o que devem ter é abertura, abertura de espírito e abertura às novas tendências e sem estar à partida com preconceito, porque penso que é isso que também se verifica. E, por fim, relativamente à culpa, já, muito rapidamente, a questão da culpa que nós aqui nos queixámos alguns, por estar muito presente nos processos de divórcio e aí também na linha, ou contra o que disse o doutor Luís Silva, não concordo com ele, eu espero que faça moda, precisamente, a possibilidade do divórcio por muito consentimento, mesmo não havendo acordo quanto às outras questões conexas, os poderes patronais, etc., porque eu, por exemplo, tenho um divórcio, um processo de divórcio litigioso, aliás, com uma querida colega aqui presente, bastante litigioso, em que toda a gente se quer divorciar e a única razão do litígio e de estarmos ali a discutir culpas para trás e para a frente é não haver acordo quanto à partilha e quanto aos valores de pensões de alimentos. Portanto, que faça moda o divórcio por muito consentimento, mesmo no tribunal. desculpa, não violei nada, qualquer regra de ontológica, é um processo pendente, o sr. nem o meu nome sabe, quanto mais os outros. Mas, portanto, mal de nós, com tantas violações de ontologia, se fosse esta alguma coisa. Ela não fez nenhuma pergunta, não fez nenhuma pergunta, a doutora Ivana, não, só falou. Doutora Ivana, eu creio que, no entanto, se pudesse concretizar exatamente qual é a sua questão. No fundo, não disse nada de novo, a questão, foram três questões, mas o Ministério Público já foi falado, a guarda partilhada foi falada, a culpa foi falada, portanto, foi um bocado para o ar. Muito bem. Tem a culpa de não fazer a pergunta, a doutora Ivana, a culpa de não perguntar. O Sr. Vice-Presidente do Conselho Geral quer colocar uma questão, tem obviamente a palavra. Gostaria de me dirigir aos três, para lhes perguntar o que é que eles acharam de mais positivo e menos positivo nesta lei, se acham que a lei merece ser verificada ou se deve permanecer tal qual está. Gostaria que também se pronunciassem acerca da opção legislativa. Deve ou não manter-se os conceitos determinados, desde que balizados por um travijamento forte de princípios? São estas as questões. Gostaria de haver respondidas. O Sr. Doutor, o que eu acho em duas coisas, duas etapas. A primeira, eu acho que esta reforma legislativa não veio responder a conflitos da prática judiciária e a conflitos e a necessidades sociais. É a primeira questão e penso que as intervenções legislativas devem responder e havia muitíssimas. Nós na jurisdição de família menores estamos cheios de problemas. Temos os problemas das execuções gerais, como dizia, temos o problema dos incumprimentos, temos os problemas da promoção e proteção, temos imensos problemas tutelares educativos e temos imensos problemas nas adoções, entre outros. E esta matéria, com certeza porque não tem voz, porque não é tão marcada ideologicamente, não foi objeto de intervenção, nem intervenção legislativa, nem intervenção de práticas. Portanto, como tive oportunidade e foi público na altura da discussão da lei, penso que há uma escolha ideológica, que vem na esteira, aliás, de algumas escolhas que vieram também de princípios comunitários, que nem sequer são especialmente novidade, e tem esta base. Acho que a lei está... não tivemos acompanhamento que devia... portanto, acho que não se opina assim, não é? Temos aqui coisas que já conseguimos perceber que estão a funcionar, outras que conseguimos perceber que não estão a funcionar. Eu penso que metade do regime não está a funcionar, e não está a funcionar porque as pessoas não sentem necessidade disso, porque estão preocupadas com outras coisas. Portanto, nas responsabilidades parentais, como devo dizer, eu não tenho tanta impressão que isto tenha trazido mais pais aos filhos. Acho que pode trazer o regime de encontrar soluções conjuntas em algumas matérias, acho que é positivo. Isso acho que é uma inovação positiva que pode ajudar aqui a alguma alteração cultural. Mas acho pouquíssimo o que se tem que fazer, porque isto não se faz de cima para baixo, não se faz da lei para... tem que vir da sociedade para cima. E ainda temos muitíssimo campo de responsabilização pessoal, de responsabilização familiar por fazer. Não é o regime que a vai implementar. De facto, acho que na definição de não estar alheio um dos progenitores a questões absolutamente essenciais quando são definidas, é uma coisa que é indicativa, pode fazer aqui algum caminho, isso é bom. Portanto, está tudo. Acho que a matéria toda da intervenção em relação às situações da falta de coabitação ou de seção de coabitação é errada. Há muitas ações de regulação das responsabilidades parentais que têm que ser instauradas porque não há a presumição que os filhos vivam com as mães e que exigem-se... E era uma presumição que na sociedade portuguesa atual funcionava porque, de facto, é assim que acontece. A maior parte das crianças em que os pais não coabitaram, de facto, vivem com as mães. E, portanto, temos muito, sobretudo no âmbito das pessoas dos antigos países, dos países da expressão portuguesa, com imensa dificuldade, porque nunca vão cobrar alimentos, nem querem isso, mas têm que ter uma regularização em ação de regulação das responsabilidades parentais quando não era necessário, muitas vezes até para efeitos da documentação. E isso é ir acima e para além daquilo que a realidade exigia. E, portanto, aí acho que claramente seria de repensar e seria de recuar o regime de divórcio. Acho que traz imensas dificuldades, algumas coisas, com certeza, que acho que podem ser simplificadoras ou não trazer algum conflito demasiado, mas isto, o regime francês encontrou soluções muito mais equilibradas porque não devia estar de todo para quem quiser invocar em situações de lesão gravíssima dos direitos, não é a situação do litígio normal conjugal, a falta de poder invocar a culpa, em alguns casos, traz a crescimo de trabalho para estas pessoas que merecem ser indemnizadas. De facto, a deslocação das indemnizações também não sei se é boa solução, a questão toda da falta de regularização processual penso que não é uma boa solução, a desarmonia entre as perdas de liberalidades e o regime imperativo de partilha comum, de partilha em comunhão de adquiridos, não está harmonizado com o regime de invalidade do casamento, a invalidade do casamento mantém a comunhão geral de bens, em caso de casamento declarado nulo e mantém a aquisição de liberalidades. Portanto, isto não é um sistema jurídico com unidade, portanto, desse ponto de vista penso que não estará bem. Mas acho que o que merece mais do que agora uma intervenção, eu acho que merece ser mexida, merece ser repensada, mas tem que se fazer um trabalho certo de independência. É o que entendo. Não é cá com os chavões que isto vai resolver mais isto ou aquilo. E acho que muita coisa não está a correr mal, realmente não há incidentes de incumprimento por causa do problema das decisões conjuntas. Não há porque as pessoas estão aflitíssimas com outros problemas. Portanto, não estão neste plano de fundo ainda de discussão, porque na verdade que é potenciador e é gerador disso é. Não há problemas com as decisões. Não há problemas com as decisões porque, apesar, não obstante, estarem previstas decisões conjuntas, há muitíssimas decisões singulares porque isto não é controlado por ninguém. Uma escola não tem acesso a uma certidão do assento de nascimento. Vai haver o documento de identificação das crianças. Portanto, não obstante, a norma do casamento para a qual fica remetido o regime, que em caso de decisão conjunta das responsabilidades parentais, nas questões de particular importância, a falta de consentimento de um leva a recusa de ato de terceiro, os terceiros não têm qualquer possibilidade, a não ser a questão das deslocações para o exterior, de recusar a prática de atos. Portanto, todos os dias, não obstante as definições de decisão conjunta, estas decisões são todos os dias violadas, sem nenhum controle. Portanto, não temos, para ser honestos, penso eu, qualquer, para dizer seriamente, não temos elementos para avaliar, para dizer que é fantástico. Podemos dizer, algumas coisas estão controladas, algumas coisas podem levar a-se com uma maior responsabilização, outras faltam muitíssimo aplicar e outras não respondem a realidade nenhuma. E outras estão desintonizadas com o resto do sistema. Portanto, a desharmonia entre o divórcio e o regime da invalidade do casamento é absolutamente gritante. E a perda de liberalidades pode ser profundamente injusta. Enquanto a perda, a comunhão geral de bãs em regime da comunhão de adquiridos, não obstante ter um problema sério quanto à violação das convenções e de interferir de forma imperativa e pública do Estado na liberdade contratual das pessoas, mas apesar de tudo poderia ter alguma compreensão maior, a perda das liberalidades pode ser complicadíssima. Quem alicerçou o seu exercício, por exemplo, profissional numa liberalidade para o casamento, que entretanto havia perdido e perdeu a loja onde trabalhava, a fábrica que administrava, etc. Portanto, mais cautela, acho eu. Acho que temos muito ainda para ver. Muito bem. Muito obrigado, doutora. Doutora Ana Teresa Leal. Eu, contrariamente à da doutora Alessandra, penso que este regime, no que diz respeito às responsabilidades parentais, foi positivo. E eu acho, eu concordo e percebo o que é que a doutora diz, mas acho que este regime irá certamente ajudar a mudar a mentalidade. Portanto, o posicionamento do pai e da mãe perante os filhos em face desta lei, não pode, é uma coisa que não vai acontecer de um ano para o outro, não são três anos ou quatro com vigência da lei que se vão alterar as mentalidades. Mas eu acho que esta lei irá certamente contribuir para que elas, com o decorrer do tempo, sejam alteradas e daí a minha perspectiva positiva desta lei. Penso que poderia ter ido um pouquinho mais longe e penso que o legislador não teria feito mal se consagrasse a possibilidade da designada guarda alternada, evitaria muitas discussões e penso que, aliás, quando foi a reforma do Código Civil, em 1995, o Partido Socialista propôs que o preceito do Código Civil tivesse exatamente uma redação no sentido que a residência poderia ser fixada com um dos progenitores ou com ambos. Portanto, esta proposta caiu e depois não foi recuperada em nenhuma das reformas seguintes. Penso que seria mais um passo positivo nesta lei se esta proposta fosse recuperada. Portanto, relativamente, a doutora Alcântara está a falar dos incumprimentos. De facto, os incumprimentos é uma grande chaga. Os tribunais estão cheios de processos de incumprimento das responsabilidades parentais e vai-se tendo alguma dificuldade em conseguir solução para os mesmos. Eu penso que aí a lei também necessitaria de algumas alterações no sentido de agilizar e possibilitar com maior eficácia o cumprimento das decisões. Mas isto não é decorrente desta reforma. A reforma é que não chegou lá. Devia ter ido um pouco mais além neste aspecto. Porque, efetivamente, de facto, os incumprimentos é um grande problema. Os setores sabem perfeitamente. Então, os incumprimentos da pensão de alimentos é uma coisa dramática. E cada vez mais com as questões, os problemas económicos que temos, cada vez com pessoas mais desempregadas. Portanto, cada vez é mais difícil. Falou-se ainda a propósito dos incumprimentos. Alguém falou, já não me recordo, do facto de, embora o regime de visitas está estabelecido, há muitos pais que não o cumprem, ou seja, demitem-se completamente da sua função e não veem os filhos, não querem saber deles. Mas, eu penso que a norma penal que pune estas situações, que abrange também não só as situações do progenitor que recusa a visita, como aquele que não a faz. Portanto, eu penso que a norma penal poderá abranger também as situações relativamente ao progenitor que não vai visitar o filho. Portanto, que não cumpre o regime de visitas relativamente ao filho. A senhora doutora Luís Silva tem a palavra para concluir o debate. Obrigado, muito rapidamente, não vou investir mais tempo. Estamos a falar da Lei nº 61.2008, salvo erro que temos. Alterações ao Código Civil, 29 artigos alterados. Aditamentos, dois artigos em aditamento, vai 29, 331. Temos alterações ao Código de Processo e ao outro, o 272, o Decreto de Lei das Conservatórias, mas também é por arrastamento. E depois temos uma alteração ao Código Penal, portanto não há reforma nenhuma. Vamos embora. É assim, sejamos realistas. Em bom rigor isto não surge como um Estado atingido. Claro que as reformas que são necessárias globalmente ao nível da legislação e dos tribunais de família, nós desde 2002, temos vindo a fazer conferência nesse sentido, chegámos à conclusão brilhante, que a maior parte dos decretos dos juízes são inexecuíveis. Embora na última conferência iam me batendo. Mas é assim, ninguém obriga a dar afetos, ninguém obriga a cumprir. Olha, desemprego me acabou, vai para o Fundo de Garantia Alimentar, é tão simples como isto. Ninguém diz, no dia tal, vá lá buscar a criança, está obrigado a, com cláusulas ou sem elas, não vai, não vai. Entrega, não entrega. Chama à polícia, incidentes, não doem nada, são aos 7 e aos 8 seguidos, com polícia ou rival. Portanto, nós temos aqui um problema cultural. A senhora referiu há pouco e muito bem. A senhora Alcântara Zina Lopes, muito bem, não me compre a avaliar o conteúdo. É apenas em termos de oportunidade, acho muito bem, neste sentido, de facto. Está por fazer uma reforma global. O Tribunal, o Tribunal não decreta sozinho, não tem meios sociais para dar inscribilidade à maior parte das normas. O Tribunal, para atuar em tempo útil, numa justiça de proximidade e de celeridade, leva um ano e meio a ter um relatório de IML e leva um ano, um ano, não digo, mas 7 ou 8 meses. Depende de, perdão, ou mais, ou 3 anos. Agora ia falar dos relatórios sociais, depende se ele é pedido. Se em Lisboa tem uma vantagem acrescida, porque tem ali a Santa Casa da Misericórdia, tenho equipas. Mas, se for ali em Vila Franca, se calhar demora mais. Se for em Setúbal, se for em Almada e precisar de uma técnica de ação social, pode ser pedido um perito, etc., nos termos de OTM, se calhar tenho ali. Em dois dias, mas se calhar, se for outra jurisdição, já não tenho. Portanto, o problema é global. Nós temos aqui uma reforma, não. Temos aqui um conjunto de alterações à lei adjetiva e à lei substantiva. Temos um misto de soluções substantivas, que foi um pequeno passo em frente. E temos um conjunto de soluções adjetivas. Do nosso ponto de vista, na perspectiva do advogado, o aligerar o processo em relação à questão da culpa foi bem-vinda. Ajudou a resolver muitos problemas. É o que me compete noticiar. Quanto ao mais, claro, atelar educativo, processo de promoção e proteção, mas, sobretudo, nunca se esqueçam disto. Na minha opinião, e a experiência que adquiri ao longo dos trabalhos que fizemos, do CDL, junto dos tribunais de família e menores, é um tribunal que precisava de muito apoio. O juiz é tudo. Estão lá o juiz, estão lá os funcionários. Porquê é que não funciona? Não funciona, se calhar, porque não há meios suficientes. Posso dizer uma inconfidência? Eles passam das horas normais de expediente, de noite, e quem passa à porta de um tribunal de família e menores, e olhar para cima, vê a gente a trabalhar, às 10 e às 11 da noite, não estou a dizer mentira nenhuma, eu nem faço ideia. Quem lá está? Mas nós vimos que estão lá pessoas a trabalhar. Nós não temos saneador em família. São 7 e 8 conferências para a mesma hora, pois que remédio, metade deles não metem lá os pés, então como é que podia ser de outra maneira? Ah, aqui dá o rei, já estou há muito tempo à espera e está muito calor aqui, vou-me embora, vou reclamar, onde é que está o livro? É assim que os utentes funcionam, também não os criticam. Agora, não há dúvida nenhuma que dentro dos tribunais há uma dificuldade extraordinária. Vocês chegam a começar, por exemplo, Cascais, primeiro juízo, 3.600 processos pendentes. Agora, governem-se com isto. São 3.600, não são 360. Não é fácil. Portanto, é assim, de facto, a reforma passava por uma reafetação de recursos e por uma análise profunda da situação. Se houvesse vontade a resolver, agora digam-me a mim, se há vontade a resolver com estes pequenos remendos, no direito adjetivo e no direito substantivo, com uma norma acanhada do 61 de 2008, que eu aplaudo, apesar de tudo, embora com todas as contingências de institutos, mas os advogados têm tendência a dizer, isto ajudou-me a trabalhar, ajudou. Deu-me mais umas ferramentas, deu. Criou os novos institutos também. Não sei muito bem como é que os vou aplicar. Logo se aprende. Porque nós, advogados, uma característica temos. O exemplo está aqui nos sítios e na utilização das tecnologias. Isto foi considerado a profissão que mais rapidamente aderiu às novas tecnologias e isto passou a incorporar no seu dia-a-dia, mesmo colegas já com idade avançada. Nós, advogados, estamos cá, porque nós temos realmente este sentido. Gostamos das coisas estáticas, mas não as conseguimos atingir. Temos dificuldade na aplicação deste conjunto de normas. Temos. Os colegas fazem ainda a alegação da culpa. É, compreendem-se à falta de melhor. Mas nós vamos lá. Agora, claro, isto foi apenas um pequeníssimo passo. Que, apesar de tudo, penso que tem vantagens. Traz as vantagens que eu referi na parte da agilização do processo, na parte processual e na parte substantiva em relação à questão do exercício conjunto. É uma imposição, é uma cultura dominante fora. Temos dificuldade em impor uma cultura por via de uma alteração legislativa. Deveria ser ao contrário. Mas em Portugal, mais uma vez, se estivéssemos no tempo do Eça de Queiroz, ele diria talvez o mesmo. Ele tem umas passagens interessantíssimas acerca do que eram as reformas políticas na altura. É muito parecido com isto. Isto é o que temos. É a cultura que temos. Bom, enfim, há que olhar para o que nos trouxe de bom na nossa perspectiva e avançar. Evidentemente que poderia ser debate ou outro para recolhermos a opinião da classe relativamente a sugestões. Também o poderíamos fazer. Seria até um tema muito interessante que eu deixaria aqui, que era o Conselho Geral, que era o Conselho Distrital. Seria interessante. Os advogados elaboraram um documento dizendo que, na nossa perspectiva, há um conjunto de situações que deveríamos propor ao poder executivo, enfim, para depois processar. Era interessante. Mas, se calhar, é cedo quanto a esta lei, é tarde quanto ao resto. Há imensa molde de situações que afetam os tribunais de família. E, curiosamente, não deu tempo para vermos em detalhe, mas em relação aos processos laborais, começa já a ser tendência de que os processos de família ultrapassem, em volume de processos entrados, ou os processos de trabalho. E, nos gráficos, depois vão ter acesso a ver isso. É uma tendência recente. Os processos de trabalho começam a ter menos movimento que os processos de família. O que é importante da dimensão social e da falta de paz social correlativa que existe nesta área. Portanto, é um pequeno passo. Esperemos outros. Vamos contribuir para outros. Não sei. Por isso é que existem estes debates.